Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo e queremos nesse vídeo mostrar para vocês a resposta sobre este micro-ondas que veio para nós consertar. Olha aqui pessoal, o micro-ondas chegou aqui, não esquentava, estourava, dava de touros aqui dentro, tanto é que já mostramos para vocês num outro vídeo, estava bastante danificada essa folha de mica, estava bastante feio aqui dentro, certo pessoal, eu quero explicar para vocês muitas vezes o porquê que isto acontece. Muitas vezes você vê uma manchinha de ferrugem dessa aqui, isso é suficiente para estragar o micro-ondas. E agora nós vamos usar uma tinta branca e vamos eliminar aquela manchinha de carvão, porque aquela manchinha de carvão é que fez queimar o magnetron. Então agora nós vamos colocar um pouquinho de tinta, vamos pintar aquele lugar onde está preto ali que está descascado, ferrujado, e depois de nós passar a tinta, então nós vamos também testar ele para ver como é que ficou, porque ele queimou o magnetron, certo? Mostrei no outro vídeo, o magnetron queimado, trocamos, agora está legal o micro-ondas, mas nós não podemos entregar para o cliente com aquela mancha de ferrugem lá no fundo que vocês estão vendo lá. Se eu entregar para o cliente com essa mancha de ferrugem, vai acontecer o que? O micro-ondas vai acabar danificado outra vez. Então agora nós vamos tirar, certo? Vamos pegar um pincel e vamos eliminar aquela ferrugem. Tampando aquela ferrugem com tinta, já o micro-ondas vai ficar tranquilamente funcionando. Eu vou colocar aqui para vocês verem, esse micro-ondas não funcionava bem. Vamos ligar aqui, vamos ligar dois minutos, já está ligado. Eu vou até virar ele para cá, para vocês poderem ver o nosso micro-ondas aqui trabalhando. Enquanto eu vou pegar a tinta para mostrar para vocês o restante, a conclusão do vídeo. Olha aí pessoal, nós estamos aqui lutando, mas tem muito barulho nesse lugar, né pessoal? Porque existe muito movimento e também uma linha de trem muito próxima que estraga o nosso trabalho. Nós temos aqui essa massinha, é uma espécie de tinta, é uma massinha branca, olha aí, ela é bem firme. Nós podemos abrir o micro-ondas e imediatamente passar. E agora que ele está sequinho, quentinho, rapidinho ele vai ficar bom, né? Então agora nós vamos passar essa tinta que eu mostrei para vocês, aqui é uma massa própria para isso. Vamos passar lá para tampar aquela mancha de descascado, mancha de ferrugem, né? Não tendo aquela ferrugem, com certeza ele vai ficar bom, vai acabar não dando mais aqueles estouros que dava antes, né? Aqueles estouros, pessoal, é que queima, aqueles estourinhos que dá dentro do micro-ondas, é que acaba queimando o magnetron. Olha lá, agora eu quero mostrar para vocês, passamos a massa lá dentro, vocês podem ver, já não aparece mais a mancha que aparecia ali, certo? E agora ela vai secar, agora vamos experimentar ligar, ela está molhada, está úmida, vamos ver se não vai dar estouro, né? Vamos botar dois minutos, vamos cancelar primeiro, né? Vamos ver se vai trabalhar legal, aparentemente vai trabalhar beleza, né? Se ela trabalhar beleza assim, não tem problema. Olha aí pessoal, está aprovado, está com certeza garantido o nosso micro-ondas, pode ver aí, ainda tem um minuto e vinte e dois. Mas já já, vai estar encerrando e a tinta vai estar super seca e nós podemos montar ele e entregar para o nosso cliente. Vocês podem ver aí galera, a nossa maneira de trabalhar é uma das mais claras, tentamos mostrar sempre a realidade para vocês. E agora, com este micro-ondas aí, já está completando o vídeo quase o tempo todo, né? Agora nós podemos fechar ele e entregar para o cliente com garantia, porque o nosso dever é fazer o vídeo, mostrar para vocês e também mostrar que está concluído e que o cliente pode ficar satisfeito, porque todo o nosso serviço, pessoal, nós damos uma espécie de garantia de 90 dias, em alguns casos até 4 meses. E então, o cliente precisa de garantia. Para dar garantia para o cliente, você precisa fazer o aparelho funcionar certinho, bem testadinho. Tem que testar, porque se você não testar, você não sabe se o aparelho vai funcionar legalmente lá na casa do seu cliente. Olha, acabou, desligou, parou, né? Vamos ver se está tudo bem. A tinta que nós colocamos lá, a massa, né? É uma espécie de massa própria para tampar a ferrugem. Olha lá. Vou mostrar lá dentro. Está perfeito. Ficou um pouquinho mais branco, né? Mas, ótimo. Agora, é só chegar na casa do cliente e colocar o pininho daqui, que é o pino que gira o prato. Dei, colocar o carrinho e o prato que ficou na casa do cliente. A gente nem traz isso, né? Evita trazer para não dar algum transtorno, de repente até quebrar, né, pessoal? Porque essas peças, às vezes, acontece de quebrar. O prato é de vidro, né? E esses pratos também são caros. Então, a gente evita trazer para não acontecer algum dano, certo? Então, já podemos aqui dizer para vocês que está concluído. Podemos encerrar o nosso vídeo. E se houver necessidade, a gente pode até ligar ele mais um pouquinho. Quero mostrar para vocês o que foi feito aí. Certo, galera? Ele estava estourando, dava estouro e queimou o Magnetron. Então, a gente fez a troca, substituímos, tiramos o Magnetron que estava aqui, tá? E colocamos este Magnetron, certo, pessoal? Quando falar de Magnetron, você sabe que é esta peça. Colocamos este Magnetron e, graças a Deus, está funcionando 100%. Está ótimo. Então, nós estamos felizes porque deu certo o nosso trabalho. E, geralmente, no nosso trabalho, 99% dá certo. Alguma coisa podemos errar, né, pessoal? Mas é difícil nós errar, certo? Então, vocês podem ver aqui, certo, pessoal? Está concluído, né? Tudo limpinho, tudo ajeitadinho, tudo certo aqui. E agora nós podemos fechar o microondas. Nós vamos colocar a tampa nele. Mas isso vocês vão acompanhar. Já estaremos encerrando este vídeo. E querendo dizer para vocês, se você é de Curitiba, se você é de Curitiba ou região metropolitana e quiser testar o nosso serviço, é só entrar em contato, que a gente passa o endereço. Você pode trazer o aparelho aqui. Máquinas de lavar. Vou falar qualas marcas que ainda estamos pegando para consertar. É Brastemp. Qualquer Brastemp. Electrolux. Qualquer Electrolux. Consul. Qualquer Consul. Certo? E microondas. Todas as marcas. Máquinas de lavar. Só estamos pegando aqui, no momento, Brastemp, Consul e Electrolux. Não estamos mais pegando Mab, nem Daco, nem GE. É somente Brastemp, Consul e Electrolux. Certo, pessoal? Porque são as máquinas que nós encontramos peças em qualquer parte. Mas quero dizer. Se você está numa região, numa cidade, num município, num lugar, num estado, onde você não encontra as peças da maioria das máquinas, e se você precisar, entra em contato comigo, é claro que não fica muito barato. Mas eu posso enviar para você, pelo correio, tá? As peças que você pode precisar. Porque, como eu quero explicar para vocês o seguinte. A maioria das peças de máquinas de lavar, eu tenho aqui, pessoal. É claro que nem todas elas são novas. Nem todas as peças que eu tenho aqui são novas. Mas se você precisar de peças de máquina de lavar roupa, quase de todas as marcas. Eu tenho aqui muitas peças semi-novas. Com todo o jeito de você reutilizar elas. São peças boas. Certo? E tanto é que se alguma delas der problema, a gente até pode trocar com você. A gente pode... Se der um problema dentro de um certo tempo de garantia, digamos aí, um certo prazo, a gente combina contigo. Se der problema, a gente retribui. A gente dá outra pra você. Você envia a peça pra cá, de volta. E a gente manda outra peça pra você. Pra você poder continuar o seu trabalho aí. E ir colocando pro seu cliente. Então, se caso, digamos, que dê problema numa peça que a gente envia pra vocês, a gente manda outras peças, outra peça pra você. A gente reembolsa enviando outra peça, tá? Não reembolsamos com dinheiro. Mas é outra peça, a gente pode negociar com você. Então, se você precisar de alguma peça. Da GR, da MAB, da DACO, da Consul, da Astempo, do Electrolux. Não importa onde você estiver. Se você quiser pagar o envio e o valor da peça, nós mandamos pra vocês. Tá ok, pessoal? Então, há muitas coisas aqui que nós podemos ajudar. Resolver muitos problemas. Como esse, de enviar peças pra você em lugares distantes. Onde você não encontra, talvez. Digamos que você não encontra aí na sua cidade, na sua região, no seu município. Aquilo que você precisa pra conserto de máquinas e lavar. Entra em contato comigo aí, que nós damos jeito, pessoal. E também, vocês já sabem que nós fazemos consertos de detectores de metais. Detectores de metais de todas as marcas. Vocês podem mandar pra cá. Qualquer marca de detector, nós estamos prontos aqui pra consertar. Beleza? Então, muito obrigado. Um abraço a todos vocês. E estamos aqui, concluindo esse vídeo, colocando o último parafuso. Porque esse micro-ondas já está pronto. E agora ele vai ser entregue pro cliente. Tá, galera? Beleza? Muito obrigado, então. É, isso mesmo. Muito obrigado por curtir, por dar seu like, por se inscrever no canal, por assistir o vídeo. E que Deus te abençoe ricamente. Muito obrigado, pessoal. Então, agora vamos ligar ele só por despedida. Mais um minuto. Tá? Pra você ver o funcionamento. Só um minutinho mais. Esse micro-ondas já está se despedindo. Já vai pra casa também, né? Vocês podem ver, ele é bonito. Tá inteirinho, tá intacto. Né, pessoal? Olha aí. Tá? Certinho. Bacaninho. 40 segundos, 39. Está acabando o tempo dele. Aqui com nós, né? E então ele vai pra casa do dono. Ou da dona, né? E nós aqui ficamos agradecidos por vocês que acompanharam o nosso vídeo. Beleza, gente? Muito obrigadão mesmo. E não esqueça. Dá seu like, compartilha. Convide os amigos aí pra curtir com nós, curtir com vocês. Assistir nosso vídeo. Se inscrever no canal. E a gente vai estar futuramente gravando mais vídeos. Nos próximos dias. Beleza? Então agora já vamos escutar o Bipo, que ele vai acabar. E acabou. Beleza. Então tá. Valeu. Obrigadão. Tchauzão.